Música Galerinha aqui é o KJ Rieti trazendo mais Rieti pra você E essa aqui é parceria nova, parceria nova É do canal Senhora Micaça Tentar falar o nome do Rieti, de quem vai estar reagindo porque é difícil Então sem enrolação, bora pro Rieti Em cada mapa, nome ecoa, tem título melhor espadachinho Não sabia, começa a rezar, esse título pertence a mim Sem tripulação, ao menos navio Navego em um caixão, frio e vacio Saio da escuridão, eu preciso ter medo de vocês Nunca viro um homem que é capaz de conhecer um navio em três Com a ponta da espada, cada bala atirada eu vou redirecionar Então para, não faz nada e sua frota cairá Cada coisa é enxergar, minha visão é afiada Talvez mais que minha espada Eu sou o homem que procura como você é tolo Pra um duelo, quer me chamar, me derrotar Só nascendo de novo, jovem, te falta tanta inteligência Você não percebe a nossa diferença Existe um abismo entre nosso poder Por isso vou pegar leve com você Mesmo depois do seu coração acertar Porque você se recusa, recua Sua determinação é grande Isso eu devo reconhecer Tarei uma chance Hoje você não irá morrer Por diga o seu nome Você poderá me ultrapassar Não é fácil de chegar E pra isso alcançar Você terá que enfrentar O melhor espada, gente Nunca conseguirá Na sua vida eu confio Minha lamina negra de parte Não vai existir quem te ensar Toca na mira Me enra o que Tem de enfrentar O melhor espada, gente Nunca conseguirá Nessa vida eu confio Minha lamina negra de parte Não vai existir quem te ensar Toca na mira Me enra o que Na guerra dos melhores Papa branca com a distância entre o nosso poder Não poderá conter O que o destino quiser fazer Se o seu destino for morrer Irá morrer Então pode vir Já pode parar Sentir A direção da espada Suave A pinceira sem fada Descer Não pode batalhar Como que eu iria me lembrar De todo verbo que já esmaguei O tamanho da sua fraqueza Acho que isso eu lembrei Qualquer um é em seu aliar Você é capaz de transformar Hoje não será mais cortado Esse é um poder de se enviar Você quer tanto que eu te treino Pode até evoluir Mas onde estará na minha frente Pra ser o melhor espadachim Saiba que você Terá que enfrentar O melhor espadachim Nunca conseguirá Na sua vida eu não vi Minha lâmina negra te parte Nunca existe quem te salva Toca no mero Meio de soco Tente enfrentar O melhor espadachim Nunca conseguirá Na sua vida eu não vi Minha lâmina negra te parte Nunca existe quem te salva Toca no mero Meio de soco Minha lâmina 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 Minha lâmina